Música de introdução Caralho moleque, tão nervoso na guerra aí O inimigo ativado, o inimigo ativado, o inimigo ativado. Nossa, matei o cara na granada agora. Malandra mentir. Qual que é a arma que você tá usando? STG? Não, eu não tenho ela. Ah, tá. Caralho, mano. Eu tô usando uma sub. Mas ei, sabe o que é o negócio desse jogo? É não correr. Eita, meu mouse... Meu mouse me fudeu agora, ó. Joga na boa. Circula o jogo. É... Comprar outro, velho. Comprar outro mesmo, ó. Ah... Eita? Ó, peguei o EV, ó. Caralho. Só esse, tá? Vai ser a saideira, hein? Vai dar meia-noite. Nossa, cara. Muito bugado. Ah, tem que mirar com essas duas vidas e dois escando aqui, né? Nossa, dois shots. Essa aí só mata bem de perto. É, mas tem que mirar com ela, né? O arma faz uma diferença do caralho. Ó lá, ó. Nossa, mas tá muito bem. Meu... Já vai lá! Eu gostei de jogar de 12. Como é que tu acostumou? É, acostumei com essa bexiga. A B caindo. Já volta aí. Vai lá, né? Rapaz, eu acho que o meu tá ficando bem bonito. Nossa. Pera aí. Perdemos. Perdemos. Porra, tô ficando em primeiro do meu time, cara. Comecei a jogar agora. É, mas seu time é ruim, por favor, cara. Olha como ela é boa. É, eu vi. Bacana mesmo. Tá. É que ela tá bem equipada, ela não treme a mira nada. É bem firme. E o tiro dela é bem rápido. Sim. Porque aquela que eu tava jogando é ruim demais. Ah, aquela primeira é bem ruim. Nossa senhora. Pega o telefone tocando. Sai, eu saí. Bom, eu vou sair também, eu vou dormir bem. Tchau. É, amanhã tem mais. Amanhã a gente... É noite já. Pega cedo. A hora que você tiver de boa, você me chama. É, de tarde. Beleza, de tarde. De tarde. É, de manhã tem um monte de coisa pra fazer. É, eu vou ter que trabalhar amanhã. Mas tá bom, gostei do jogo. É legalzinho, vai dar pra brincar um pouco. Tá, vai dar pra brincar. Vai dar pra brincar. Vai dar pra brincar. Ah, verda, viu? Um segundo, cara. Tá mais pra eu. Oh, cara. Tem que dar uma ligada pra mim. Ah, que ligada. Oh, louco! Ah, muito roubado, velho. O que foi já? Acertei o cara, velho. Primeiro que ele. Ah, se tem um capítulo melhor, você faz diferença aqui, né? Como é que é? Tem um... Uma arma melhor? Excelente, né? Ah, faz sim, pô. Não liberei ainda ela de caça. Liberar ela. É, tem que ser a de caça. Prefere ela. Com certeza. A outra é boa. Ganhamos? Vitória, porra. Quiz, eu vou bem aqui e já volto, fazer uma ligação aqui. Já te chamo de novo lá. Olha lá. Beleza? Falou. Primeirão. Pontuação de executor. Quanto eu fiz... Quanto eu fiz de cadeia nessa partida? Fiz nada na partida. Não, esse game aqui é o seguinte. Tem que se acostumar com ele, porque ele é diferente de todos os outros, entendeu? Tem aquele gunfight. Fudido. Com o cara. Diz que eu já mando um tiro de rocket e um tiro de 12 em seguida. Pronto. Tá, liberei... Manculus. Aí liberei a 12 lá. Pô, aí sim. Agora vai melhorar, hein? Tá, tchau?! Tá, com ando... Obrigado.